Então, assim, essa música, eu vou ensinar ela aqui agora com uma levada muito básica, tá? Simples. Essa música, ela tá numa pulsação em quatro, né? Que a gente chama de quaternário. E, na verdade, a levada dela é só você marcar cada tempo desse, né? Um, dois, três, quatro. Então, é só isso. É só isso. Você bate nas cordas de cima pra baixo, né? Eu vou usar o dedo indicador, né? Atacando as cordas, mais ou menos nessa região aqui. E a gente pode treinar um pouquinho aqui. Não temos nenhum celular que a gente possa pôr o metrônomo aí, não? É, tem gente celular aqui, mas, realmente... Assim, ela é uma levada muito simples, tá, gente? Então, a gente pode fazer ela mais lentinha, só pra qual que você quer, qual metrônomo, mano. Quem for bem... Eu vou fazer a música em 82 bpm, tá? Num 4x4, tá? Seria isso aqui. Opa, ajuste esse volume. Estaria nesse tempo aqui, ó. Deixa eu passar o exercício do pandeiro. Muito básico, né? O pandeiro, gente, a gente vai fazer uma levada que a gente chama levada que o Marco e o Suzano apelidou de baiãozinho, né? Mas eu vou fazer uma progressão até chegar a ela. Então, a primeira coisa é uma levada que tem dois tempos e em cada tempo a gente põe quatro notas. Então, a gente começa, lembrando que a gente começa, né, fazendo esses dois sons agudos, né? Os dois sons agudos do pandeiro, né? E lembrando que é bem legal a gente entender bem esse movimento do braço esquerdo, né? A mão direita parada, tá vendo? Paradinha. E a mão esquerda, segura o pandeiro, ou se você for canhota, é o inverso, né? É a mão que tá ali balançando. E como você entende esse movimento corretamente? Você fica em pé, ó, vou chegar aqui pra trás. Você fica em pé, né? Solta bem o braço, o ombro e tal, solta, solta, né? A mão com ela, hein? A mão que tá segurando o pandeiro, você vai bater na sua perna, ó. Frente, trás, frente, trás, tá vendo? Porque aí você vai entender esse eixo que tem que girar. Que você não faz assim com o punho, não existe esse movimento assim, tá vendo? O movimento, né? Então, você tá aqui embaixo, né? Você vai subindo o braço, ó, tá vendo? E a outra mão, ela só fica ali, ó, segurando. De repente, eu vou até fazer aula aqui em pé, Mônica. Ficou mais legal pra galera ver, né? Olha que legal. E aí, gente, é uma levada que começa por baixo, porque a gente pode começar a levada do pandeiro por cima, né? Mas é uma levada que começa por baixo. E na primeira notinha, a gente vai tocar o grado. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três. Aí tá dobrado daqui, né? Não sei como é que você tá contando. Aqui, perto, mais ou menos de 82. Entendi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós vamos fazer nesse tempo, porque se você quiser se não acelerar, a gente vai fazer esses diferentes. Você prefere fazer mais lento? Acho que deve estar bom. A galera tem você pra gente. Eu tô conseguindo. Tá super de boas aqui. Tô conseguindo marcar aqui um curso de boas. Porque essa levada aqui, depois do final, eu vou fazer mais um exercício. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti